Gente, será que é o mal do Amapá? É o mal do Amapá que veio trazer vingança aqui em Brasília, né? Porque, coitados, eles estão lá há mais de dez dias sem energia elétrica. É só uma questão de empatia. Empatia. É o que a gente pode ter, é empatia. Porque, se eu tivesse poder, eu teria compaixão. Empatia é se colocar no lugar do outro. Compaixão é sentir a dor do outro e tentar fazer alguma coisa para minorar aquele sacrifício, aquela perturbação. E isso é o que a compaixão faz. Ela se condói. Ela se envolve com o patos do outro, com a dor, com a condição do outro e tenta alterá-la. É como misericórdia. Misericórdia não é só um olhar passivo e empaticamente dolorido. Misericórdia é ter coração para com a miséria do outro. E aí, o meu coração se compadece e tenta estender a mão, como a gente vê sempre em Jesus. Jesus é compadecido dele, estendeu a mão. Quando ele diz, tenho compaixão dessa gente, porque há três dias estão aqui comigo e não tem nada para comer. Aí os discípulos disseram, mas o que a gente pode fazer? Ele disse, dá-lhes vós mesmos de comer. O que a gente tem aqui? Aí eles disseram, cinco pães e dois peixinhos. Aí a compaixão, que não era só uma empatia, pegou os cinco pães e os dois peixinhos, deu graças e distribuiu entre todos. Então, em relação ao Amapá, eu tenho estado cheio de dor empática e queria ter o poder da compaixão, de fazer alguma coisa, de restaurar logo esses geradores. Quem tem esse poder são os governos, o governo local e o governo federal. Mas, tanto o governo local quanto o governo federal, até aqui tem sido de uma demora extraordinária em relação à pane no Amapá.